Começa agora, Cotrijuí Recuperação, programa da Acaiski, Associação de Credores Associados, amigos e interessados no soerguimento da Cotrijuí. Loja Furlan Calçados, confecções e artigos esportivos em joia, engajada e acreditando na recuperação da Cotrijuí. Atenção associada, está na hora de novamente levantarmos a gigante Cotrijuí da nossa região. Furlan Calçados, em somar junto com aqueles que estão na luta pela verdade e a justiça. Loja Furlan Calçados, confecções e artigos esportivos em joia, rua Brasilina, terra 837, telefone 3318-1258. Muito bem, sete horas e treze minutos, ruim da voz, malito, né, aí porque inverno chegou e a gente tem problemas com o frio, eu detesto o frio, cara, sinceridade. Mas um abraço aos produtores rurais, ao pessoal que já está tepezito no março aí, escutando o programa da Acaiski e aqui pela rádio Repórter de Ijuí. O nosso amigo Edson Burma está em Itajaí, no estado de Goiás, e nós vamos reproduzir uma entrevista que ele fez ontem com produtores rurais daquele estado lá, onde eles relatam a liquidação de uma das maiores cooperativas que houve no Paraná, temos atrás a Copagro. Então vamos à entrevista, em seguida vamos ter entrevista com o senador Luiz Carlos Reis. Eu vou botar bem aqui, João, bem pertinho aqui que eu vou pegar os dois aqui, tá? Bom, como um grande profissional que eu sou da área, né, meus ilustres colegas, todo mundo diz que tem aquele dom do repórter por um dia. Amanhã nós vamos pegar o nosso colega Reis lá na fazenda, quando nós estamos aqui, meus amigos, em Jataí, Goiás, numa grande confraternização, pode ver no fundo o som da turma aí, colegas históricos, nos reunimos aqui em torno de mais de 40, né, meus amigos, aqui, o nosso amigo e grande colega Elias Siddick, do lado, um dos diretores, presidente da FRIMESA aqui do Paraná, do Paraná, e do outro lado, nosso colega e grande amigo também, Bisonim, vereador em Toledo. Essas pessoas, o Siddick é um cooperativista, desde criancinha, como se diz, é um dos precursores da FRIMESA, que é uma potência aí, né? E nós, nada melhor do que eles, para nos dar um depoimento de uma situação, de uma cooperativa, que era uma das maiores aqui do Paraná, que era a... Copago. O Bisonim fala Copago. Então, isso aí, é... E essa cooperativa, estão comentando aqui, que na verdade foi falta de movimentação e de um movimento maior do município enorme, que é Toledo, para que ela não fosse para liquidação. Então, vou começar pelo Elias aqui, de contar essa história da... Triste da liquidação da Copamar, né? Não. Copago. 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 Copago está em pleno funcionamento. Então, vou deixar aqui com o Elias Siddick para fazer o seu comentário. Com a nossa experiência, Edson, de mais de 40 anos no cooperativismo aqui do Paraná, do oeste do Paraná, nós tivemos vários exemplos. Eu vou deixar para o nosso colega Bisonim falar a respeito do que aconteceu com a antiga Copago. Mas eu posso dizer que nós tivemos várias cooperativas que passaram por períodos de dificuldade, como, por exemplo, a Cocamar, que hoje está entre as cinco maiores cooperativas do Paraná, a cooperativa agrária de Entre Rios, também está no grupo das dez maiores cooperativas do Paraná hoje. São cooperativas que estiveram numa situação semelhante ao que está a Cotrijuí hoje. Se naquela época não surgisse lideranças que puxassem à frente das negociações e que explicassem às autoridades judiciárias de que era mais importante o caráter sócio, social, de emprego, de manter as cadeias produtivas da região, não adiantava resolver um problema financeiro, que é passageiro, como ficou provado por elas mesmas, essas cooperativas. Eles teriam terminado com a geração de emprego, de tributos nas suas regiões. Então são dois exemplos de sucesso que a organização, a união dos políticos, das instituições, dos próprios cooperados, ressurgiram essas cooperativas e hoje são grandes potências. Quem não passa por períodos de crise, principalmente quando o país passa por país por situação de crise. Então, aqui o meu depoimento é no sentido de que vale a pena e é preciso ter um pouco de paciência com o lado financeiro, buscar lideranças que consigam levantar outra vez essa famosa e saudosa potrijuí, que foi um exemplo de cooperativismo para o Brasil. E nós aqui do Paraná estamos torcendo para que ela ressurja outra vez, assim como ressurgiu a Cocamar, como ressurgiu a Agrária e outras cooperativas aqui do nosso estado. Bom, o pessoal, na verdade, entender que são depoimentos assim, são gente nossa, são gente do Rio Grande do Sul, gente que vieram fazer história aqui, tanto o Gidec como o Bisulim. E que tem esses exemplos aí, e do poderio que são as cooperativas hoje aqui. Nós estamos aqui, inclusive, com o senador Raiz, ou por incrível que pareça, aqui em Goiás já está aí, com o deputado Hernani Polo, com o nosso presidente da Coamo, o vice-presidente da Coamo, né, Silvio Jato? Cláudio Lisato, e outras pessoas que estão no centro-oeste aqui, no Brasil inteiro, enfim. Temos gente do Maranhão e gente do Alegrete, do Rio Grande do Sul, tá? Então aqui agora nós vamos ter um depoimento do Bisulim, um homem de luta também, que vem do Rio Grande, e fez história aqui, no meio político e no meio cooperativista também, né, Bisulim? É, é um prazer falar com vocês, mas é triste falar da Copaco. E é mais triste, nessa noite aqui, ver que o vice-presidente da Coamo está aqui dentro e foram eles que foram lá comprar a Copagro. A Copagro já teve 3.500 funcionários, nos anos 80. Nos anos 80, ele tinha 3.500 funcionários. Hoje a Coamo está lá, os associados da Coamo estão satisfeitos, mas tem 300 funcionários, mas isso é outro problema, mas eles estão faceiros com a Coamo. Agora, uma cidade, quando entra em liquidação com uma cooperativa do tamanho da Copagro, que estava entre as 5 maias do Paraná na época, é uma tragédia. Agricultores que têm que pagar conta, porque houveram muitos problemas, problemas de juros, de gerenciamento, de gente que investiu demais numa coisa que não deveria fazer. Então, houveram muitos fatores que, somado, levaram à tragédia da liquidação. Hoje, a Copagro, se estivesse funcionando, ela teria hoje 5 mil a 6 mil funcionários dentro de Toledo, teria indústrias funcionando. Tudo isso foi liquidado, teve que vender. E o que que aconteceu? Credibilidade. Credibilidade. Depois é duro você agregar mais pessoas em outra cooperativa, porque eles ficam falando, olha o que aconteceu com a cooperativa. Então, gente, é triste ver uma liquidação. Nós torcemos para que a Contrinho volte, para que as pessoas saibam negociar, porque, na época, lá em Toledo, o que que faltou? Faltou se unir a situação e oposição política, faltou o governo do Estado ajudar, o governo federal ajudar, e as lideranças de Toledo, porque uma serialista queria que a cooperativa se lascasse. Então, houveram muitos fatores, e depois eles não pensaram o que que seria o município depois. Então, a coisa mais triste é quando um torce para que o outro quebre. E falta essa união. E essa união é que levou a Copágora. Não existe mais. Liquidação de uma cooperativa perde todo mundo. Tá bem. Aqui, estão chamando lá para o posto, o pessoal está vendo aqui. Nós estamos no fim de janta. Estava presente aqui o guri de Uruguaiana. Pois é. Então, aí, vocês puderam presenciar, ou puderam ouvir aí, o relato de dois produtores rurais, onde foi comentado a liquidação da Copagro, uma das maiores cooperativas do Estado do Paraná, no município de Toledo. E uma importante revelação que foi feita por esses dois produtores rurais aí, é que a união faz a força, né? O que faltou no município, na época, foi realmente a união dos produtores rurais em prol do salvamento das cooperativas. É o que nós estamos tentando fazer e estamos conseguindo, graças a Deus, aqui na cidade de Ijuí, porque a não liquidação da Cotrijuí já ultrapassa as nossas fronteiras de Ijuí, mas, sim, as fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos, então, agora, escutar a entrevista com o senador Luiz Carlos Reis, que também é uma grande força para a não liquidação da Cotrijuí. O nosso senador, eu aqui estou me transformando num repórter por uns minutos, né? Acabamos de conversar, porque eu acho que não tinha conhecimento, que é um assunto que nós estamos com o Elias Zideck, que estamos costurando, certo? Para a frimeza, com as próprias cooperativas do Paraná. Com o Bisoni, que é nosso colega também, que tem uma ideia do que acaba acontecendo uma liquidação. Então, nada é melhor do que o nosso senador aqui, Raiz, nosso colega, nessa comentarização, para levar uma palavra de otimismo a essa nossa turma aí de Ijuí, da região, de Dom Pedrito, de Intendente Portela, que nós temos muitas vezes conversado com a turma aí. Boa noite, turma. Boa noite aos amigos, principalmente aos associados, aos funcionários da Cotrijuí. Eu conheço e lamento, conhecia o auge da Cotrijuí, e a gente vê o Estado lamentável que ela se encontra ontem. O que a gente pode fazer, o que eu posso ajudar? Contem com o meu apoio, com o meu trabalho, no sentido de buscarmos parcerias, sejam de cooperativas, sejam de serialistas, ou sejam de empresas, como entrou, por exemplo, uma indústria que eu ajudei lá de São Paulo, que entrou para assumir o frigorífico lá de São Luís Gonzaga. Então, estou ajudando o ladrão, o frigorífico hoje está funcionando. Quase 800 funcionários em São Luís Gonzaga está funcionando, foi arrendado por uma empresa. Então, os diversos armazéns que tem hoje, seja na fronteira, ou seja no centro do Estado, lá no norte, no caso de Trente Portela, essas unidades têm que ser recuperadas. Na medida do possível, aquilo que puder ser feito, seja nas dívidas que tem hoje com o Estado, as dívidas com a União, ou até com os funcionários, ou mesmo com produtores rurais, com o passivo muito elevado, aquilo que puder ser resolvido, que eu puder ajudar, contem com o meu trabalho. Isso aí não tem problema, porque nós sentimos, principalmente pelos produtores que se engataram nesse processo, e também dos trabalhadores que ainda têm para receber, entendeu, o passivo que têm, e é muito alto. As dívidas com a União, as dívidas com o Estado, são mais fáceis de negociarem, que são as maiores dívidas. E esperar essa decisão judicial, que possa criar uma frente, que a gente possa trazer cooperativas, serialistas, ou indústrias, ou empresas, que possam assumir essa mega empresa que foi a nossa contribuição. E eu estou ao lado, principalmente, dos produtores rurais, e os trabalhadores dessa empresa. Muito bem, eu acho que essa era a palavra, nós conversamos aqui no paralelo, há muito luto, uma meia hora, agora há pouco, e nada melhor do que essa tua palavra de empenho, eu sei que tu sempre teve, e vai continuar tendo, mas com a turma aí, eu acho que já temos uma turma de valor, nós conseguimos em reuniões, acho que tu não tinha conhecimento disso, reunir mais de 3 mil associados, mais diversos locais do Estado do Rio do Sul, onde a cooperativa tem ação. Então, eu acho que isso é representativo, nós conseguimos reunir mais de 500 pessoas associadas na praça, e levamos uma mensagem ao judiciário, que nós não estamos entendendo, é a situação onde o judiciário e os liquidantes não prestam contas desse período que estão lá. Isso é uma coisa que nós, nós que estamos nessa luta, não entendemos, sabe? E é isso que nós estamos brigando para esse desbloqueio, que seja convocado uma assembleia, que impede a democracia e a justiça. Ok. Esperar que o judiciário se fosse... É, então essa é a entrevista com o Luiz Carlos Reis, nós vamos ao breve intervalo comercial e voltamos em seguida com o programa aqui da Akatsky. ECO 21 Soluções Ambientais, assessoria, licenciamentos e projetos para o meio ambiente. Agora em novo endereço, ECO 21 Soluções Ambientais, na Ernesto Alves 925, próximo antigo escritório da Seriluz. Em promoção, tanques para limpeza de formas Ecolimp TI 400, por 7 mil e oitocentos reais. Produtos para lavagem de maquinários agrícolas, linha completa de óleos protetivos e removedores de ferrugem. Para os produtores de leite, conheça o novo sistema de limpeza SIP, reduzindo o custo mensal em produtos químicos e zerando o número de bactérias. ECO 21 Soluções Ambientais, em novo endereço, na Ernesto Alves 925, próximo antigo escritório da Seriluz. Telefone 9-9-1-21-0-8-8-7. Muito bem, e voltamos ao programa aqui da Akatsky, o programa Recuperação da Contrejuí. E uma das pessoas que realmente batalha muito pela não liquidação da Contrejuí é o ex-prefeito mais conhecido aqui da Injuí, o Fioravante Barim. Ele concedeu entrevista à TV Juí e nós vamos reproduzir em partes ela aqui no programa da Akatsky. A nossa saudação, Chico Lima, equipe da TV Juí, nossos telespectadores, dizer que é uma longa caminhada e eu tenho essa relação muito presente, familiar, comunitária, profissional e também na gestão pública com a nossa gloriosa Contrejuí. Contrejuí, que foi a maior cooperativa da América Latina e que nesse ano de 2019 completará 62 anos. Em julho próximo, 62 anos. Então, tem uma marca, uma trajetória, ela impactou e ainda está impactando e muito no crescimento e desenvolvimento das comunidades de toda essa região abrangida, que são 22 municípios. E nós estamos, como tu dissesse, Chico Lima, como colaborador, depois que nós saímos da gestão pública, como vereador, vice-prefeito, secretário da saúde e prefeito, nós tivemos uma relação muito presente com a nossa Contrejuí, mas eu estou colaborando, depois que eu saí da prefeitura, como um ajudante. Me sinto inserido e comprometido porque ela faz parte da minha formação profissional, já que tive um auxílio na década de 80, da Contrejuí, para a minha formação profissional, eu devolvi em serviços à cooperativa, também por meus pais, que eram saudosos pais associados à Contrejuí, e como tu disseste, a partir da Constituição, da Associação, dos amigos interessados, no seu erguimento da Contrejuí, eu não poderia ficar de fora, estou inserido, ajudando a Cais, para que a gente possa construir e não deixar liquidar a cooperativa. Porque aí seria muito triste, muito desalentador, uma instituição com esse renome, nós deixar, se liquidar, se sucumbir. E é nesse sentido que nós, pela experiência nossa, comunitária, na gestão pública, estamos ajudando, juntamente com a Associação, já fizemos vários encontros regionais, com lideranças regionais, do Estado, do Governo Federal, está se intensificando esse trabalho, é bem verdade, para situar os telespectadores, a Contrejuí está em processo de liquidação judicial, subliminar, ou seja, não há uma decisão definitiva ainda, por isso que há esse momento, em que nós estamos pleiteando, e temos recebido vários apoios de pessoas, lideranças, instituições da nossa região, nas reuniões que fizemos, mais de 3 mil pessoas foram mobilizadas, até então, estivemos há poucos dias em Porto Alegre, e temos tido o apoio da OCEERC, da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, do presidente Virgílio Péreos, e que agora também está tendo uma relação, um apoio, nós estamos conseguindo, da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, além do apoio da Assembleia Legislativa, especialmente do deputado Burman, do deputado Klasman, lá que tem a frente parlamentar dos deputados, da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, de várias outras instituições, da MUPLAN, da Associação dos Prefeitos dos Municípios da região da MUPLAN, da MUCELEIRO, vários sindicatos dos trabalhadores rurais, sindicatos rurais, e várias outras entidades, Câmara de Vereadores, especialmente também aqui em Juiz, que é uma comissão especial trabalhando, nos apoiando, enfim, tivemos essas audiências dias atrás, não só em Porto Alegre, mas também com o senhor juiz aqui, que trata do processo, para que justamente nós possamos ver o que é possível salvar da estrutura da cooperativa para ela continuar funcionando. É, o tempo é curto, sete horas e trinta e três minutos, infelizmente não tem como reproduzir toda a entrevista aí do, do Firo Avento Balim, nós agradecemos a audiência dos produtores rurais aí, do programa aqui da Akarsk, e no próximo domingo retornaremos com mais informações a vocês. Um bom domingo a todos e até lá. Tchau. Tchau.